Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta terça-feira, dia 26 de setembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. A prévia da inflação de setembro fica acima da taxa de agosto e acumula alta de 3,74% no ano. Confiança do empresário da indústria cai em 21 de 29 setores. E com recordes de calor em todo o Brasil, ter uma sorveteria é um bom negócio. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A prévia da inflação oficial do país ficou em 0,35% em setembro. Ao longo deste ano, o IPCA 15 soma 3,74%. O índice é 0,07 ponto percentual acima da taxa de agosto. Seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. O aumento no preço da gasolina, em 5,18%, fez com que o transporte tivesse maior impacto. Os reajustes nos planos de saúde autorizados pela ANS também pesaram no aumento da inflação. O índice nacional de preços ao consumidor amplo foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. Bom, vamos para a sequência. A próxima informação, a gente fala sobre os turistas estrangeiros estão voltando com força no Brasil. De acordo com o Banco Central, em agosto, os gastos foram maiores... Olha, os gastos em agosto foram de 3,22 bilhões de reais. É o maior valor para o período em 25 anos. Essas e outras informações, a gente vai conferir no próximo bloco. 11 horas e 34 minutos agora pelo horário de Brasília e nós estamos de volta ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Bom, no bloco anterior nós falamos sobre a prévia da inflação com expectativa de aumento. E também é negativo o índice de confiança do empresário industrial, que caiu em 21 de 29 setores em setembro. A pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, consultou 1.988 empresas, sendo que 778 de pequeno porte, 719 de médio e o restante de grande porte. Os resultados setoriais do índice de confiança do empresário industrial, os resultados de setembro desse índice, mostraram uma queda na maioria dos setores. 21 dos 29 setores pesquisados mostraram queda da confiança na passagem de agosto para setembro. Oito caminharam no sentido inverso, mostrando alta da confiança. De uma forma geral, a gente percebe tanto uma piora da avaliação das condições atuais de negócios, uma avaliação de condições mais difíceis com relação à economia brasileira e à própria empresa, e também uma reavaliação das expectativas. Elas seguem positivas, de uma forma geral, mas elas também se tornaram menos otimistas na passagem de agosto para setembro. A gente percebe essa queda, mas a gente não acredita que nos próximos meses a confiança vai reverter os ganhos que teve nos últimos meses, ou seja, deve manter um patamar de confiança nos próximos meses. É apenas uma reavaliação que a gente entende que aconteceu depois de um bom ganho de confiança no último mês, em agosto, devido ao início da queda das taxas de juros, que é uma perspectiva positiva para os empresários que isso traz, certamente, mas há também uma reavaliação com relação aos seus efeitos, eles não são imediatos, e com isso a confiança deu a ser acomodada nesse mês. Ainda que a confiança tenha se reduzido, ela está se mantendo acima da linha de 50 pontos, e, ao continuar assim, que é a nossa expectativa para os próximos meses, isso deve começar a se refletir de uma forma mais forte nas decisões de produção, de emprego e até mesmo de investimento. Moridades da Serasa Experian mostram que, em agosto, foram registrados 135 pedidos de recuperação judicial no Brasil. Isso significa um crescimento de 82,4% em relação ao mesmo período do ano passado, e uma alta de 32,4% em comparação com o mês anterior. A análise revela também que as micro e pequenas empresas lideraram as requisições. Em agosto deste ano, foram 91 requerimentos. No ano passado, 51. Já os pedidos de falência de agosto tiveram queda. A redução foi de 9,6% em relação a agosto de 2022 e de 2,8% em relação a julho deste ano. Os pedidos também foram liderados pelas micro e pequenas empresas. A pesquisa da Serasa foi divulgada nesta manhã. Olha, a tecnologia, se bem aplicada, pode otimizar o tempo e ganhar escala no negócio. Dentre as ferramentas que ganham cada vez mais destaque, está o chamado chatbot ou resposta automatizada. Mas quais as vantagens de utilizar nesses sistemas? Assunto para a nossa conversa agora com o Renato Torres, especialista em marketing. Renato, bom dia. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Sebastião. E você? Tudo bem. Me explica primeiro, chatbot e automação são coisas diferentes, semelhantes? Eles têm uma certa semelhança, mas são coisas diferentes. Então, chatbot basicamente são chats automatizados de atendimento. E automação a gente fala de um escopo mais amplo, não só de conversa, mas sim de todas as automações possíveis dentro de um negócio, baseada em inteligência artificial principalmente. Bom, vamos focar então na automação, que é a nossa proposta aqui hoje. Qual é a vantagem, os benefícios de se usar da automação? Sebastião, hoje a gente tem muitos ganhos com a automação, principalmente em melhoria operacional e diminuição de custos. Então, eu estava até anotando algumas coisas que você estava falando sobre as notícias anteriores. Então, olha que interessante. Turismo cresceu muito recentemente no Brasil pelos dados que você trouxe. E, naturalmente, com o turismo crescendo, vem uma dificuldade de língua. Então, por exemplo, você tem um restaurante e se você não tem um atendimento personalizado para aquele cliente que fala outro idioma, ele dificilmente vai ter uma experiência muito legal. Quando a gente fala tanto de automação quanto de chatbot quanto de inteligência artificial, imagina que legal você não precisa saber falar nenhum idioma para que você atenda muito bem aquele cara. Porque hoje, com automações e um chatbot que funciona de uma maneira super simples, imagina que o cara chega no teu restaurante, ele tem acesso a um cardápio virtual, naquele cardápio ele pode escolher absolutamente qualquer língua, e quando eu digo qualquer língua, é literalmente qualquer língua, e nisso ele começa a conversar, seja num aplicativo, seja via WhatsApp mesmo, ali com o teu restaurante, onde ele vai tirar todas as dúvidas sobre o prato, como é que funciona, o que vem, o que não vem. Então, quando a gente fala sobre todas essas questões de automação e inteligência artificial, a gente traz muita melhoria operacional, esse é o primeiro ganho, e segundo, você consegue até trazer melhoria de vendas pela comunicação que você vai ter mais personalizada com aquele cara, entendendo mais como ele funciona, como não funciona, e um exemplo claro disso é o turismo. Mas dá para usar em tudo então, Renato? Ou tem alguma situação que não dê para usar automação? Cara, assim, eu acredito que dê para usar em absolutamente tudo. É óbvio que tem cenários que exigem um pouco mais de complexidade. Então, por exemplo, é possível utilizar isso para realizar vendas? Sim, é possível. Porém, a gente ainda não tem um nível de inteligência suficiente, pelo menos no dia de hoje, dia 26 de setembro, e isso evolui muito rápido, para que performe tão bem quanto um ser humano bem treinado, porque ainda a venda é um processo que exige muita conexão entre o ser humano e outro. E essas automações, esses chatbots, eles ainda, por mais inteligente que seja, por mais coisas incríveis que você coloque dentro dele, essa parte em si, ele vai ter uma certa dificuldade. Agora, tudo que envolve atendimento, tudo que envolve produção de conteúdo, isso é possível de, de fato, ser automatizado. Renato, tem uma outra defesa grande também, no mercado de especialistas, de que a tendência, aí falando da humanização, é que a gente personalize cada vez mais os relacionamentos, né? Trazendo aqui para vendas também. Como é que se dá isso? A personalização com a automação. É possível? É contraditório? Existe um grande paradoxo, né? Então, assim, hoje, Sebastião, hoje eu consigo pegar um áudio seu de 30 segundos e simplesmente clonar a tua voz. Então, eu consigo, com um áudio simples seu, clonar a tua voz e fazer você ler qualquer texto, é como se fosse você lendo mesmo. Isso gera até um embate filosófico, né? Imagina que eu consiga, de maneira automática, falar especificamente com o Sebastião, chamar ele pelo nome, falar sobre as dificuldades que ele tem, como se eu fosse um ser humano. Então, existe um embate até filosófico sobre o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim. E o que eu percebo, baseado na minha experiência, principalmente com marketing e vendas, é que, assim, o que vai... Todo mundo vai por esse caminho. Então, naturalmente, as pessoas vão entender que aquilo é um atendimento automático, por mais incrível que ele seja. E as pessoas que conseguirem, de alguma maneira, incluir esse atendimento automático para dar celeridade, para diminuir gargalos operacionais, para aumentar a eficiência operacional, e, em determinados momentos, voltar a usar o ser humano normal, eu acho que você ganha um grande destaque, tanto de atendimento, quanto de experiência, quanto de tudo. Pois é, você falou lá de benefícios, na primeira resposta sua, citou a questão do custo também. Queria que você me falasse mais também do quanto é importante isso, porque acaba favorecendo também a correção ou a facilidade de processos. Se cria processos, se tem mais tempo, talvez, para pensar em estratégias. A automação entra nessa linha também, não é, Renato? Uma vez que a gente pode dispor de mais tempo para fazer outras coisas, mais ou menos por aí. Exatamente. Vou te dar um exemplo claro sobre isso. A gente, eu tenho alguns negócios e boa parte deles, a gente já, pelo menos para primeiro atendimento, a gente já usa 100% de inteligência artificial e autoatendimento. Então, eu tenho um canal de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, que ele, independente da demanda que eu tenha, o custo é o mesmo. Então, eu não tenho passivo trabalhista, eu não tenho uma dificuldade de treinamento de pessoas, eu não tenho a dificuldade de contratação de pessoas, porque, uma vez feito, uma vez treinado, você não precisa ficar revisitando aquilo. Você apenas melhora aquilo que já tem. Com isso, de novo, é o que você disse, eu ganho mais inteligência para pensar mais estrategicamente dentro da minha empresa. Então, se o primeiro atendimento é resolvido de maneira automática, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu ganho tempo e ganho dinheiro para pensar em coisas mais estratégicas, estratégicas para melhorar a experiência do meu cliente dentro da minha empresa. Bom, é interessante a gente pensar também como é democrática a ferramenta, uma vez que a gente trabalha com o digital, e que também vale para todos os segmentos para o digital e para o físico também. Renato, não há uma limitação nesse caso, apesar de, é claro, ter que ter, levar, seguir a risca os procedimentos certinho também. Não existe limitação nenhuma, Sebastião. E, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, de automação, a gente teve um grande salto no final do ano passado, que foi a divulgação do chat de APT. Mas, até então, já tinha muita coisa de inteligência artificial. O grande diferencial que agora está todo mundo falando sobre isso é que qualquer usuário, e quando eu falo qualquer, literalmente qualquer usuário, ele tem acesso à inteligência artificial. Sem entender de programação, sem entender de tecnologia, porque o grande lance do chat de APT é parecer uma conversa entre um ser humano e uma inteligência artificial que ela interpreta absolutamente qualquer coisa. Você pode escrever errado, você pode escrever certo, você não precisa ter comandos técnicos, e ele vai te compreender e vai gerar resultados para você. Então, ele, inclusive, democratizou o acesso à tecnologia. Renato Torres, especialista em marketing, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Sebastião. Até mais. Até mais. Seguimos. Olha, os turistas estrangeiros estão voltando com força ao Brasil. De acordo com o Banco Central, em agosto, os gastos internacionais por aqui atingiram 3,22 bilhões de reais. É o maior valor para o período em 25 anos. No acumulado de 2023, os gastos passaram de 22 bilhões de reais. Valor 38,7% maior do que o registrado no ano passado. E mais uma boa notícia para um empresário envolvido com hotelaria, agências e passeios. Daqui a pouquinho, o Ministério do Turismo lança o programa Conheça o Brasil. É uma ação para incentivar viagens de brasileiros dentro do país. Representantes das associações ou da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, das companhias Latam, Azul, Volpés e Gol, participam da cerimônia. Vamos conferir agora as feiras programadas para os próximos dias. A Medical Fair, feira de equipamentos e produtos médicos, acontece de 26 a 28 de setembro no Expo Center Norte, em São Paulo. A Innovation Week, feira de inovação, tecnologia e empreendedorismo, acontece de 26 a 28 de setembro no Parque Tecnológico de São José dos Campos, São Paulo. A Expo Rio Preto, maior feira agropecuária do estado de São Paulo, acontece de 27 de setembro a 1 de outubro, no recinto de exposições Alberto Bertelli Lucato, em São José do Rio Preto, São Paulo. A Alcron, feira da indústria química, vai ser realizada de 26 a 28 de setembro na São Paulo Expo, na capital paulista. E encerrando o mês, a Oktoberfesta, feira de artesanato, dia 30 de setembro e 1 de outubro, na Praça Nossa Senhora Aparecida, em Moema, São Paulo. A inteligência artificial é uma tecnologia que vem revolucionando o mundo dos negócios e pode ser aplicada em diversas áreas, desde a otimização de processos até a melhoria de experiência do cliente. Mas como aplicá-la de forma eficiente? Assunto para a Bruna Bonner, na coluna Guia Empreendedor de hoje. Oi, Bruna, bom dia, tudo bem? Oi, Sebastião, tudo bom e você? Tudo bem. Bruna, como, então, a gente pode usar da inteligência artificial com eficiência nos negócios? Bom, você já falou um pouquinho agora no início. A automação de tarefas é um dos grandes benefícios da inteligência artificial para as empresas. Quando a gente fala em automação de tarefas, a gente está falando de redução de pessoas, mas não de desemprego. A gente está falando de uma realocação de funções. E isso quer dizer o melhor resultado para todo mundo, porque você consegue colocar pessoas fazendo tarefas mais ligadas ao negócio e não em tarefas repetitivas. Por isso, a inteligência artificial pode ser tão benéfica para o seu negócio. Pois é, a automação é parte da inteligência artificial, né, Bruna? Tem muito mais que dá para fazer com a inteligência artificial, né? O que mais? Muito mais. Talvez podemos falar de uma análise preditiva, ou até com o chat GPT, a união de dados que estão acontecendo no mundo todo, você consegue ter o resultado de uma pesquisa ou de um questionamento de forma mais fácil através dessa ferramenta também. Outro exemplo que todo mundo já deve estar usando, já percebeu os benefícios, são os próprios chatbots, que começaram pelas grandes empresas, bancos, e hoje está com todo mundo. Você começa um atendimento, por exemplo, pelo WhatsApp, percebe que aquilo ali é um chatbot, vai avançando nas primeiras respostas, falando se você já é um cliente ou se você quer ser um cliente, se você tem um problema ou se você quer comprar, e isso já vai afunilando antes um atendimento que tinha que ser feito de forma humana e, consequentemente, mais demorado e mais caro. Então, está aí uma prova do nosso dia a dia que todo mundo já está usando inteligência artificial e uma automação de tarefa na palma das mãos. Zé, e de forma até bem profissional, como a gente pode investir mais na inteligência artificial para além do que a gente já usa, às vezes, até sem saber, mas de forma bem planejada, numa gestão bem feita, usando a inteligência artificial na empresa, como pode fazer? Bom, Sebastião, eu entendo que quando você for fazer uma pesquisa de uma nova ferramenta para a sua companhia, quando você estiver colocando as metas da companhia, você dê preferência a ferramentas que tenham já algum tipo de inteligência artificial dentro delas. e isso começa a te trazer uma visão maior sobre o que você vai estar trabalhando com. Outro fator que pode te ajudar é você colocar uma porcentagem, ou seja, que no ano de 2024, a minha empresa já esteja trabalhando 10% com o uso de inteligência artificial. E aí você provoca as áreas para que busquem ferramentas ou busquem outras soluções, serviços que estejam utilizando isso. Por exemplo, o RH, ele pode, com certeza, fazer uma busca por perfis usando inteligência artificial. É uma busca muito mais assertiva e com resultado melhor para o cliente e para você. A parte financeira também, se você tem ali uma ferramenta que fica buscando de forma automática mudanças na legislação, nos impostos, você também vai ter um ganho. Então, isso tem que ser, desculpa o termo já muito piegas, mas isso tem que ser um mindset da companhia. Vamos utilizar a inteligência artificial a nosso favor? Vamos! Então, em todas as buscas que nós fizermos para dentro da nossa empresa, tem que ter ali algum tipo de inteligência artificial agregando a solução que vai ser adquirida. Trazer todo mundo junto para esse entendimento, né, Bruno? Todos os colaboradores, todo mundo está na mesma sintonia, né? E aí eu faço uma outra pergunta para você, que fiz para o especialista em marketing também, o Renato Torres, dos benefícios para além da execução dos processos, mas uma vez que se utiliza da ferramenta e da inteligência artificial, entre aspas, sobra mais tempo para se pensar estrategicamente, não é não? Como é que você vê dessa forma? Com certeza. Era até o que eu comentei no início da entrevista, Sebastião, o seguinte, quando você tem a tecnologia a seu favor, você coloca pessoas trabalhando pró-negócio e não em tarefas repetitivas. Esse sobrar tempo é exatamente isso. Ao invés de você estar fazendo algo que uma máquina poderia estar fazendo, você está pensando no seu negócio, na estratégia, no crescimento e principalmente no cliente. A inteligência artificial, ela te economizou até tempo para fazer apresentações. Antes você tinha ali um grande executivo fazendo uma apresentação e hoje se ele imputar o conteúdo, a apresentação sai pronta. Isso é uma economia de tempo preciosa pró-negócio. Ou seja, você tirou uma tarefa que não agregava ao negócio, que era talvez mexer em ícones para deixar a apresentação mais bonita e você automatizou isso para você estar pensando mais nas suas vendas, no seu cliente, na satisfação, etc. Muito bem. Bruna Bonner, Guia Empreendedor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Até semana que vem. Até semana que vem, obrigada. Feito. Olha, as temperaturas da maior parte do Brasil chegaram a níveis recordes, não é? Em diferentes regiões, como aqui em Brasília, os termômetros bateram uns 38 graus. E quem ganha com esse calor são as sorveterias. O faturamento aumentou em 200% nos últimos dias. Confira na reportagem de André Lage. Se tem um setor que lucra bastante com as altas temperaturas e o tempo seco, é o de sorvetes. Essa sorveteria, em Brasília, por exemplo, teve alta no faturamento de 200% nos últimos dias. E para fidelizar a clientela, ela aposta na variedade de sabores. Por aqui tem os tradicionais de chocolate, creme, frutas, mas também os mais exóticos, de café, caputino e até panetone. A Daniela, que é cliente da loja, já tem seus preferidos. Então, eu gosto que aqui existem muitos sabores de sorvete diferenciados, né? Então, assim, tem desde frutas cítricas, né? Principalmente do Cerrado, até os sabores mais tradicionais, como chocolate, creme. E de frutas, a gente tem cajá, cupuaçu, que pelo menos são os meus favoritos. Eu adoro. E você já ouviu falar em sorvete de cuscuz? Olha ele aqui. É um dos lançamentos dessa sorveteria. A novidade tem feito sucesso, inclusive, nas redes sociais. O sorvete de cuscuz, ele tem um preparo bem especial também, né? Nós fazemos o próprio cuscuz, passa pelo processo de resfriamento, depois a gente colocamos na calda base, aí vai para a máquina e vem na própria cuscuzera, para o selvo servo da loja. E para as taças que nós fazemos, a gente coloca uma guloseima da marca Fini, que vem um ovinho, né? Em formato de um ovinho, para simbolizar um cuscuz com o ovo mesmo. A cada dois meses, a sorveteria procura inovar e lança receitas originais. Investir em novos sabores tem sido a alma do negócio. Chega a ser um diferencial, né? Porque você, tendo mais variedades, traz mais opção para o cliente, né? E isso chega a ser uma inovação, né? Sabores novos, sabores que, às vezes, não encontram em outras sorveterias, né? Isso traz um grande diferencial para a gente. A magia gelada sorveteria é uma empresa familiar. Tudo começou em 1990, quando a matriarca da família decidiu empreender. A produção e a venda dos sorvetes eram feitas em casa mesmo. Atualmente, são sete lojas em Brasília e duas em Caldas Novas, no estado de Goiás. Com o setor em alta, o empresário começou a testar o modelo de franquias. A ideia é levar a marca para outros estados do Brasil. A ideia é franquear, né? Porque, assim, a gente está tendo muito uma demanda de pessoas querendo, alguns clientes querendo em outros lugares e pessoas querendo também abrir. E aí, a gente já está com muitas lojas, né? Já traz uma demanda muito grande para a gente. E aí, a gente vai delegar para outras pessoas estarem podendo servir o nosso sorvete em outros estados, em outras cidades, em outros lugares com a mesma qualidade. Muito bem, o Jornal do Empreendedor fica por aqui. A próxima edição é às sete e meia da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais. E aí, a gente já vai e até mais.